As pessoas dão os exemplos para serem seguidos, as crianças, os pais, e eu naquele momento dei um exemplo ruim. Já tive a oportunidade de ligar para o Eduardo, o assistente do Doriva, já pedi desculpa a ele. Queria pedir desculpa para todos vocês, para todas as pessoas do Bahia, todas as pessoas envolvidas, torcedores, porque naquele momento a minha reação foi insensata e no momento que eu estava calmíssimo, mais um segundo, fiz uma coisa negativa. Assumo por completo o meu erro, por mais que as provocações existissem, por mais que existissem milhões de coisas para nos tirar do sério, eu, como líder, deveria ter me mantido no mesmo patamar que estava sempre da calma. Sou ser humano, como todos, suscetível a erro, e eu tenho meus erros também, e assumo-os com todas as letras para todos vocês. Queria agradecer a compreensão das pessoas envolvidas. Nunca aconteceu isso na minha vida, é a primeira vez que sou expulso como treinador de futebol, então vocês calculam que isso foi muito marcante para mim. Obrigado.